Salve salve rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho Demorou rapaziada, então mano, se você for novo, já se inscreve, já se like, tamo junto é nóis, hein doidão Seguinte rapaziada mano, hoje chegou o grande dia da gente tá resgatando o nosso parceiro Tico Louco, entendeu rapaziada? Mano, nós temos que recuperar esse cara galera, mano, o mais rápido possível Porque ele ligou pra mim, arranjou um telefone de lá dentro e mano, ele falou que tá louco galera mano E é o seguinte, hoje quem vai tá indo comigo nessa missão, quer dizer, não vai tá indo comigo galera mano Eu vou tá tentando convencer ela a ir comigo, ela tá resgatando o Tico Porque mano, ela viu na hora que o Tico foi preso galera mano, e ela ficou louca, falou que não ia lá não mano E é o seguinte, vamos tá indo à procura dela agora rapaziada, que é a minha mãe, tá ligado? Eu acho que ela deve tá lá dentro de casa, ai meu Deus do céu viu mano Mas meu Deus, você vai acabar com a casa? Nós dois tocando o gado, não existe na vida inteira Ai meu Deus do céu, o que você tá aprontando rapaz, que é esse cavalo? Ó mãe, bota esse cavalo lá pra fora de casa rapaz Ai meu Deus do céu viu galera mano, ela endoidou agora véi Ó mãe, desce esse cavalo e vem cá Ai meu Deus, oxi, de quem que é esse carro aqui na frente? Alô galera de pião Mano, minha mãe só pode tá de brincadeira comigo rapaziada E aí meu filho? Ó, sorta esse cavalo aí, deixa ele ir embora Você pegou ele aonde? Você não consegue andar de cavalo né? Não, não consigo, não sei andar Deixa o bichinho aí então Achei, tá frutuando você rapaz? Quem tá frutuando? Ah, agora se endireitou Ó, chega aí, chega aí, chega aí Muta no cavalinho? Não, eu não quero montar, ele vai disparar comigo Ô de quem que é esse carro aqui hein? Ui Ó aí, eu tô falando pra você, deixa ele aí, deixa ele aí Ô de quem que é esse carro? Esse carro é do moço que limpa as piscinas É mesmo? Uhum Ô, mas deixa eu falar Tem uma missão ali pra nós, eu tô precisando muito da sua ajuda O que? Aquele seu amigo lá que tem um helicóptero lá Ah, o Luan Mas para com isso rapaz, não pode não, isso daí não O Luan Pereira? É Ele empre... Ela tirou na Dodge Ram Rapaz, ele mesmo, ele mesmo Deixa eu falar, mãe, nós temos que resgatar o Tico, mãe O bichinho tá sofrendo lá Então entra aí, então vamos pegar o helicóptero lá pra nós ajudar o Tico, vambora Você vai nesse carro mesmo do piscineiro? Aham, lá no base bank, vambora É mesmo? Ele tem um helicóptero lá, é? Esse carro empina, filha, segura, viu? Rapaz, mano, não inventa de empinar com o carro do piscineiro não, que isso não é moto não, rapaz Ai meu Deus do céu, viu? Só não vai acabar com o carro do cara, mãe Olha, olha Ô, mas deixa eu te falar Se acabar, você dá outro pra ele Ai, eu dou Você tá me vendo com cara de banca? É você que tem dinheiro, né? Eu não, ó Ah, ah, ah Cadê? Rapaz, você tá tirando um da meme, hein, véi É que nem gasta, só toca quem sabe, ó É mesmo? Ô, mas deixa eu te falar, mãe O Tico lá, o bichinho tá sofrendo lá dentro, véi Ele falou, ele arrumou um telefone lá pra nós irmos buscar ele Eu disse, ô Pedrinho, mano, você tem que vir me buscar o mais rápido possível, velho Não tô aguentando mais aqui Nossa, a polícia tá batendo nele lá? Tá, tá Mas ele foi preso porque ele vendeu a moto polícia? Não, ele ia vender, né? Nossa Ele falou que achou a mãe, meu Deus, mãe! Oxi! Oxi, filho! Nossa, você acabou com o carro do cara, mãe Nada, tá zero Não, não tá zero pra você, né? Mas pra mim que eu tô sem um auto-repar lá Olha, olha Ô, sabe o que você faz? Galera, mano, vocês não vão acreditar, meus parceiros Logo minha mãe colocou fogo no carro do cara, meu parceiro Ainda bem que eu tava com esse carrinho no bolso, véi Com o carro no bolso, entra, entra Bom, não, desce aí pra eu mostrar só o painelzinho pra esse carro pra galera, mãe Mostra aí, mostra aí, véi Não tá lá, que quem vai dirigindo sou eu Você vai tacar fogo nesse também, é? Esse carro aqui é do Tico, viu? É? É do Tico Olha o cara tirando foto, olha o cara tirando foto Cadê? Tira foto aí Rapaz, mãe, vamos... Meu Deus, mãe, vambora! Rapaz, você gosta da Nike, né, rapaz? Oxi, que carro tranqueiro é esse, véi? Que coisa é essa que você não tá aguentando 5 quilos na academia? Eu não tô aguentando 5 quilos? É logo 20, rapaz, 100 Tá brincando, né? 100? É? Nas pernas? É Rapaz Logo botei 130 nas pernas hoje, rapaz, mas nos braços, pense, viu? É 50, 30 só, não pode muito, né, que não aguenta Os braços fininhos, rapaz É melhor fazer 15, executar certo, que 50 errado, hein? É, não é não? É lógico? Oxi, hoje eu botei pouquinho hoje, rapaz É doido, hein? Desescar, hein, filho? Difícil, difícil é pouco, né? E por que o Tico dirige ele direitinho? É porque o Tico, o Tico? Ele, ele tem as malícias dele, né? As malandragens dele, né? Olha, vai, 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 vai Nossa, olha isso, ai meu Deus do céu Ah, mano, não dá, galera Não dá pra dirigir Não, 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 que você vai tocar fogo nele Você vai bagaçar tudo também Não, 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 não Não, você vai? Deixa eu ver o carro Ai, você tá negando a coisa pra sua mãe, filho Tá bom, mãe Muita nessa tranqueira aqui, vai Eu quero ver mesmo se você desenrola o toque Nessa situação Vamos lá buscar Tira essa buzina aí de corno, rapaz Tá chamando o Tico de corno agora? Mas ele é, mas ele é um boi Eu tô aqui, você tá indo buscar ele, então? Ah, mas você tá defendendo muito ele, né, rapaz? Ó, não vai entrar aqui pra dentro agora, meu helicóptero Tá lá no último piso, viu? Tem que defender o seu fio, é Ó, ó, eu tenho a manha também, hein Você tem a senha? Ó, ó Tem ou não? Ó, tem a senha Ixi Ah, já não tem mais a senha Já errou essa Será que eu vou fazer agora certo? Ó, será que faz? Ó Tem a senha, hein Você tá doido, velho Galera, mano, é o seguinte, meus parceiros Vamos tá pegando esse helicóptero aqui Fechou? Vamos tá indo lá buscar o Tico, galera, mano Com minha mãe Vamos ver no que é que dá Você tá pilotando o helicóptero ou vou ter que pilotar? Não Eu Você pilota, você pilota, vai Você pilota Fechou, galera? Então vambora buscar o Tico O bichão tá lá, velho Esperando nós E galera, meus parceiros Mano, é o seguinte, velho Nós já tamo aqui em cima da prisão, galera Onde é que o Tico tá? Mano, eu vou tá pulando agora, rapaz Eu já tô de paraquedas Olha isso, meu parceiro Olha isso Ai, doidão Ai, meu Deus do céu Puxa o paraquedas, rapaz Cadê o Tico, galera, mano? Ó Nossa, mano Eu tenho que pousar pertinho dele, velho Nossa, cadê-lo? Ai, meu Deus do céu Nossa, rapaz Deu ruim aqui, galera Na pousagem Eu não sou muito bom não De pousagem, não, velho Cadê o Tico, mano? Que ele não tá aqui Olha ele lá, olha ele lá, galera Olha ele lá Olha, Tiquinho, rapaz Tô te vendo, maluco Fala, meu parceiro Se não é você na minha vida Eu ia ficar aqui pro resto da minha vida, meu truça Ô, você tá parada aí Vambora, vambora Você salvou minha vida, Pedrinho Não, eu falei que eu ia te salvar Nossa, parceiro Minha mãe só tem que pausar Pousa aí, mãe Pousa aí, mãe Pra não ir se embora Muito obrigado Nossa, sua mãe me ajudou ainda, mano É, minha mãe Vem também, rapaz Por isso que eu gosto da galinha de tua mãe Vambora, parceiro Já tá aqui no jeito, aqui no helicóptero Vambora, vem, segue Vem, vem, vem Vamo, 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 Tico Vem, vem, filho Ai, meu Deus do céu, viu, mano Vem, Pedrinho, vem, Pedrinho Vambora, filho Vambora, mãe Vambora, mãe Acelera esse helicóptero, mãe Vambora, vou ficar dando cobertura Ô, lá na minha casa, mãe Lá na minha casa Tem um lugar que pausa Tem um lugar que pausa lá Vamos lá Eu tô devendo uma pra você Ô, Tico, mano Mas explica aí, rapaz Como é que foi essa situação aí, mano Os caras logo te levam pra prisão, velho Ô, para de chorar, bicho Tu não é mulherzinha não, viu, rapaz O polícia me bateu Pedrinho, por causa da morte Ah, mas bem feito Você queria vender a moto do polícia Oxi, mas o polícia chutou tua mãe, mano Tá vendo que uma mão lava a outra, pai Não, parceiro Mas, ô, Tico Não, não Uma coisa não tem nada a ver com a outra, parceiro Ô, mãe Posa lá, mãe Em cima lá de casa Lá, rapaz Calma Ô, cara, se calma Deixa tua mãe posar Oxi Não, não posa lá, não Posa lá em cima das torres, mãe Senão o polícia vai saber logo que foi nóis Que vem pra cá Eu vou Mano, vou falar pro seu mãe Pousar aí no Na garagem No campinho No campinho É certinho aí, mano Pra pousar no campinho, mãe Nossa, ela já tá Nossa, tua mãe não vai dar conta, não Ela tá concentrada Ela tá, mãe Ô, mãe Usa o tal do F3, mãe Pra pousar Dá em nada Ela é pilota, hein Nossa, mano Se esse helicóptero não explodir aqui Nossa, vai Tá cortando as árvores Meu Deus Vai explodir Nossa, Pedrinho Não vai dar espaço pra nós não Nossa, desliga logo Desliga 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 Vem, vem, Tico Nossa, muito obrigado Muito obrigado, hein, Pedrinho Muito obrigado Tá me devendo 100 mil real, fio Nossa, isso que é amigo, né Vem embora, fio Vem embora Sai daí Galera, meu parceiro Mano, vamos tá chegando aqui Tico, vai tomar um banho Que você tá fedendo, tio Calma, fio Ó, totote Eu tô indo aí, meu parceiro Galera, mano Seguinte, rapaziada Mano, brincadeira Vai lá pra dentro da casa, lá Tô indo, mano Eu tô chegando Brincadeira essa parte Certo, rapaziada Eu tô aqui Fui subindo as escadas Peraí que eu tô chegando aí Demorou, chega aí, mano Brincadeira essa parte Demorou, galera, mano Fui resgatar o Tico Entendemos, parceiro, mano Mas é isso, rapaziada Eu vou tá finalizando o videozão por aqui Eu espero mesmo que vocês vão gostar Ah, é? Quem tá fedendo, rapaz Você, você, não tu boboi lá na prisão? Tomou um banho lá no bairro da tua mãe, lá Falou? Vai lá, parceiro Vai lá Certo, galera, mano Agora eu vou dar uma pisa no Tico, no Fifinha Entendeu, rapaziada, mano Porque o Tico, ele vai levar um Mano, vai levar um couro pra mim no FIFA Entendeu, rapaziada, mano Então é isso, mano Até o próximo video Espero que vocês tenham gostado do video Se você gostou Deixa o seu like Passa no canal do Tico É, nós tamo junto Nossa, mano Ué? Receba madeira aí, Pedro É, nós tamo junto Falou, valeu E fui! 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 Fui!